Música A receitinha de hoje é bolo torta de amêndoa Aqui eu comprei uma caixa daquelas que a gente compra no supermercado de bolo de amêndoa Já pronto aqui, uma caixinha de bolo E eu vou usar também na massa mais 100 ml de óleo Vou usar aqui meia xícara de chá de leite Vou usar mais uma xícara de chá de farinha de trigo Vou usar aqui 4 ovos E vou usar uma colherzinha de sobremesa de fermento em pó Aqui eu tenho a amêndoa que eu comprei assim já Sem a pele, aqui tem 100 gramas Isso aqui eu vou usar na massa do bolo Agora para a cobertura da nossa torta de amêndoas Aqui eu tenho os ingredientes da cobertura da minha tortinha de amêndoa Aqui em Portugal eles chamam essa torta de tarte de amêndoa Uma colher de sopa de margarina Uma xícara de açúcar E uma caixinha com creme de leite E aqui eu tenho 100 gramas de amêndoas assim cortadas assim ó Pela metade Esses são os ingredientes da cobertura da minha tortinha de amêndoa Primeira coisa a fazer Eu coloquei a minha amêndoa aqui no meu mini triturador E vou triturar essa amêndoa até ela virar um pozinho Pode bater também, quem não tiver isso, pode bater também no liquidificador Que ela vira um pozinho também Eu vou bater a minha amêndoa até ela virar um pozinho Ó, rapidinho minha amêndoa já está trituradinha já Para eu usar na minha massa do meu bolo Agora aqui na minha batedeira eu vou colocar os ovos Ó, vou bater ligeiramente aqui os ovos Já bati ligeiramente os ovos Agora eu vou acrescentar o óleo e o leite Agora eu vou despejar aqui ó O meu pacotinho de bolo de amêndoa Vou acrescentar a minha xícara de farinha de trigo Vou falar porque que eu ponho uma xícara de farinha de trigo Porque eu acho esses bolos que a gente compra assim de caixinha muito doce Então eu ponho uma xícara sempre de farinha de trigo a mais Para o bolo ficar menos doce Sempre que eu compro bolo de caixinha Eu gosto de acrescentar um pouco mais de farinha Porque eu acho o bolo muito doce, só por isso Aqui as minhas 100 gramas de amêndoa trituradinhas Que eu também já vou misturar aqui tudo aqui na massa Amêndoa E agora eu vou bater aqui ó Na velocidade baixa para misturar Vou bater na velocidade máxima baixa para misturar durante um minuto E vou bater mais quatro minutos em velocidade alta Tá, meu bolo já batido Ele fica consistente assim mesmo Quem quiser uma massa um pouquinho mais molinha Pode acrescentar mais um pouquinho de leite No meu eu não acrescentei, eu só acrescentei a meia xícara mesmo Meus ovos eram grandes, eram quatro ovos bem grandes Então só acrescentei meia xícara Mas pode acrescentar um pouquinho mais de leite Porque a gente pôs um pouco de farinha na massa do bolo Que já vem pronta Então ele fica mais consistente, quem quiser Agora eu vou tirar aqui Da batedeira aqui E vou acrescentar aqui A minha colher aqui de sobremesa De fermento em pó Vou pôr aqui o fermento Misturar bem Fermento já incorporado na massa Eu vou colocar nessa minha assadeira aqui E vou levar para assar em forno a 180 graus Acho que vai levar mais ou menos uma meia hora para assar o bolo Depois eu digo para vocês quanto tempo o bolo ficou no meu forno Aqui está o meu bolo na assadeira Agora eu vou levar ao forno a 180 graus Até aqui está o meu bolo Já está totalmente frio O meu bolo de amêndoa Ele ficou 30 minutos no forno Já está assadinho Eu desenformei ele nesse prato Ficou bem alto Ficou bem alto o bolo Então eu vou cortar ele ao meio E vou usar só uma metade na tortinha Então vou Isso daqui é do fundo da assadeira Vou dar uma limpadinha nele E vou cortar o bolo ao meio Coloquei uma xícara de açúcar aqui nessa panelinha Para fazer a cobertura da nossa tortinha de amêndoa Uma xícara de açúcar Vou colocar aqui uma colher de margarina E vou levar ao fogo para derreter esse açúcar com essa margarina Ó, minha panelinha já está no fogo Agora eu vou mexer Para derreter esse açúcar com essa margarina Ó, meu caramelo derreteu E eu juntei as minhas amêndoas Só tem aqui o açúcar Uma xícara de açúcar Uma colher de margarina Aí eu coloquei o açúcar na margarina Para derreter Até o caramelo começar a caramelar Ficar marronzinho Até o caramelo começar a ficar marronzinho E juntei as minhas amêndoas Agora eu vou mexer um pouco aqui Até as amêndoas cozinharem um pouco E depois eu vou colocar um pouco Do meu creme de leite aqui Nesse meu caramelo Tá no fogo baixo Não pode deixar queimar Tem que mexer sempre Ó, meu caramelo já está num ponto bom Agora aqui eu vou juntar aqui, ó O meu creme de leite Claro que agora vai endurecer um pouco Mas logo ele volta à forma líquida Mexer até Meu caramelo voltar à forma líquida Até ele se soltar totalmente Para ferver bem E depois eu vou cobrir a minha tortinha com isso E outra coisa que eu vou falar também Eu coloquei uma pitada de sal Aqui no meu caramelo Uma pitada de sal Usei a caixinha inteira de creme de leite Coloquei uma pitada de sal Agora eu vou deixar ferver bem Ó Minha calda para cobrir a minha A cobertura da minha tortinha já está aqui, ó Ó Ficou um caramelo assim Vou cobrir a minha tortinha ali de amêndoa Com esse Com essa cobertura aqui de amêndoa e caramelo Ó gente, aqui está A minha torta de amêndoa pronta Já coloquei a cobertura em cima aqui da massinha A massinha fica aqui embaixo Do bolo de amêndoa Que eu fiz E por cima vai essa cobertura Tinha muita cobertura Dava até para ter colocado na outra metade Quem fizer essa receita com essas quantidades Dá para fazer E ficar alto o bolo como ficou o meu Dá para fazer duas tortinhas Fica com uma E dá uma de presente para a mãe Ou para a sogra Ou para quem quiser E eu costumo comprar Em fatias Essa tortinha aqui em Portugal E não tem nem um terço Das amêndoas que eu coloquei Sempre vem assim Um pouquinho de amêndoa por cima Mas tem mais caramelo E menos amêndoa A minha não Está forradinha Tem bastante amêndoa É uma delícia Obrigada a todo mundo Que esteve comigo esse ano Nesse canal Nesse meu canal Um beijão para todo mundo Muito, muito obrigada Fiquem com Deus Um ano novo cheio de paz Alegria E saúde Que é o mais importante Beijo, gente Obrigada